Assassin's Creed Odyssey Verificando o conteúdo adicional Idioma português, brasileiro Caramba, olha essa música Essa é a história Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez com Assassin's Creed Odyssey E deixa eu abaixar um pouco o volume Que tá um pouco alto isso aqui Ok Da voz eu vou deixar alto Pelo menos é isso Por enquanto é só isso Que alcance dinâmico? Não sei Vamos lá, novo jogo Vamos começar aqui Esse era um jogo que eu tava ansioso pra jogar Esse eu tava esperando muito E acredito Que não irá me decepcionar Estamos prontos, meu rei Diga-me, Jinex Você alguma vez levou seu filho para pescar? Não, nunca A vida de soldado é tudo o que tive a honra de conhecer Teria gostado de levar meu filho para pescar Mas agora Vamos conhecer nosso destino, sim Espartanos Espartanos Cada respiro que vocês deram até hoje Os trouxe a este momento Cada gota de sangue Cada gota de sangue E suor Cada lágrima Tudo isso Os preparou para o que virá Agora Os persas Querem escravizar todos nós Tenho uma ideia melhor Vamos encharcar os deuses com o sangue deles O que acham, Espartanos? Por nossos filhos Por nossas filhas Por Esparta! O que é isso? Hum, tá na hora de matar, hein. R1, ataque leve. Faz muito tempo que eu não jogo um Assassin's Creed. O último que eu joguei foi... Aquela DLC do Black Flag. Eu nem joguei o Black Flag, eu joguei a DLC do Black Flag. E tá diferente a jogabilidade. R1, ataca. Não! Caramba, como que desvia isso aqui? Segura L1 e aperte X. A habilidade investida de touro. Caramba. Esse é o chute espartano. Isso aqui é raiva. Outra investida. L1 e Triângulo faz o quê? Isso aqui... Eu mandei um monte de golpe aí que eu nem sei o que é. Mas tudo bem, não tem problema. Tá matando de acervo. Cara, a jogabilidade tá em estilo... Não é jogabilidade, mas os ataques são em estilo Dark Souls. R1, ataca. L2 é... R1 não. R2 não. R1 é ataque fraco. R2 é ataque forte. Olha isso. R2. Caramba, o que aconteceu? Porra. Caramba, a lança é muito apelona, cara. Você ataca muito longe. Olha isso aqui. Você ataca de longe. Ah, caramba. Apertei bola pra esquivar. É quadrado. Esquiva. Esquiva. Parece que quando dá essa cena, você viu que o cara atacou e parece que não fez nada. É como se, ah, o meu personagem ficasse imune. O que é isso aqui? Ah, objetivo. Espartano fraco, darei sua cabeça a Xerxes. Xerxes enviou suas ovelhas ao Abate. Venha, peça. Levarei sua cabeça para Xerxes. Espartano tolo e insolento. Aperte R2 pra quebrar agora. Eu tô apertando. E aí? Vai. Venha pegar. Sua linhagem acaba hoje, Espartano. Vou me embebedar com seu sangue. E corvos vão comer seus olhos. Você vai tentar e vai fracassar. Xerxes é o rei dos reis. Todos se curvarão a ele quando eu matar você. Venha, Sorda. Acabou aqui. Hora de morrer. Eu só não gostei desse lance de você ter que segurar quadrado pra dar esquiva, pra dar o rolamento, entendeu? Eu vou acabar com você, rei. E os filhos de Espartano. Ah, cala a boca. Você tá achando o que, ó? Os filhos de Espartano preferem a morte. Não é páreo para um Espartano. Fica quietinho na sua aí, ó. Bostinha. Fica quietinho na sua aí. Nós somos traídos, meu rei. Xerxes sabe do caminho atrás da montanha. Estão vindo. Ao amanhecer, vocês estarão cercados. Somos espartanos. Somos espartanos. Agora e sempre. Espartanos. Essa palavra não vai significar nada. Quando Xerxes dizimar sua linhagem da face... Este é um dia que os persas jamais esquecerão. Amanhã será um dia que o mundo se lembrará. Quem quer sair? Nossa, isso é incrível, Laila. Acha mesmo que é a lança? Esta mesmo. O livro estava quase em cima dela. Nunca tive tanta sorte na vida. Ok. Iniciando. Devemos mesmo confiar nessa coisa? Quer dizer, o livro pode ter... Só inicialize, Vitória. Você é quem manda, chefe. Vou preparar para você. Então, vale ressaltar. Fiz algumas mudanças desde que veio aqui a última vez. Não tem como acompanhar a indústria de tecnologia hoje em dia. Posso melhorar a simulação até a sincronização sensorial máxima, se você estiver afim. Escolha a dificuldade. Fácil. Para jogadores que querem se concentrar na história... Eu que não conheçam bem as mecânicas de RPG. Você não vai precisar ter cuidado sobre como escolhe a melhora e suas habilidades e equipamentos para ser eficaz. Tá. Normal. A experiência padrão para jogadores que conhecem as mecânicas de RPG. É importante escolher com cuidado quais habilidades e melhorias adquirir. Tá bom? Difícil. Para jogadores que querem um desafio, que também são especialistas nas mecânicas de RPG. Uau. Escolher as melhores habilidades, melhorias e equipamentos é obrigatório. Escolher as melhores habilidades, melhorias e equipamentos é obrigatório para se dar bem durante o jogo. E o pesadelo? Se você gosta de dor, prepare-se para sofrer. Apenas campeões saem dessa convida. Você pode alterar o nível de dificuldade a qualquer momento no menu de pausa. Não entendi. Sinceramente, eu não entendi o pesadelo. Tipo assim, ah, legal. É mais difícil que o difícil. Beleza. Mas, qual é a... Ah, cara, vai pesadelo mesmo. Estou na velocidade à frente. Quero ver a potência total disso. Arrisque tudo ou não ganhe nada, é o que eu sempre digo. Minha vez, se ficar intenso demais, eu posso mudar as configurações depois. Esta parte vai me avisar o que será passado para você durante seu tempo no Animus. Escolha o modo de jogabilidade. Modo guiado. Uma experiência mais tradicional. Marcadores estão sempre visíveis e os objetivos de missão são fornecidos automaticamente. Ok. Modo exploração. Uma nova abordagem para jogabilidade. É preciso investigar o mundo para descobrir os alvos e objetos de missão. Desta forma que Assassin's Creed Odyssey deve ser desfrutado. Olha, eu iria no modo exploração. Só que é o seguinte. Eu fiquei sabendo que este jogo é muito grande. Este jogo aqui demora muito. Não é que nem a série de Devil May Cry que eu fiz que você vai para frente e a cada um ou dois minutos você termina uma fase. Assassin's Creed é um jogo de mundo aberto. Grande pra caramba. Eu acho que eu vou no modo guiado. Até porque modo exploração. Eu vou ter que ficar explorando e eu acho que vai ser meio chato isso. Você ficar explorando. Não rende para o vídeo, né? Digamos assim. Você vai... Pô, o pessoal vai clicar para ver o vídeo e vai ficar... Ah, ele está procurando onde que é o objetivo. Sendo que muita gente já sabe onde... Vai no modo guiado e já sabe onde... Onde é o objetivo certo. Todas as informações possíveis. De jeito nenhum que eu vou entrar sem ninguém para me guiar. Fico feliz em ajudar. Você pode sempre mudar de ideia depois. Escute, Layla, antes de você partir... Se este livro estiver certo, esta lança, esta história mudará tudo. Está botando muita fé numa informação um pouco não confiável. Historiador ou não, esse cara escreveu sobre objetos mágicos e a vontade dos deuses. Ele não é Homero. Heródoto foi o primeiro historiador que conhecemos. Então há mais verdades nesse texto do que você acha. Que modo melhor de encontrar artefatos isso do que confiando no cara que disse conhecer um descendente de fato? Eu sei, mas... Preciso que confie em mim. Você pode ter razão. Esta lança, este livro, pode ser tudo besteira. Mas algo me diz que não é. E certamente não vou deixar Abstergo descobrir antes. Tem razão. Não temos muito a perder. De qualquer modo, só tem um pequeno problema. O que foi? Este manuscrito está em condições precárias, sendo otimista. O DNA encontrado na lança identificou dois indivíduos diferentes. Você terá que escolher em qual filamento de DNA emergir. A escolha é sua. Escolha com cuidado. Você não poderá mudar seu personagem. Cassandra, Alexios. Tá com Alexios. Segure X para selecionar seu herói. Tenho certeza que ele nos levará no caminho certo. Certo, chefa. Finalmente podemos partir. 431 a.C., aí vamos nós. O começo da guerra do Peloponeso. Boa sorte por lá. Sem pressão nem nada, mas todos estão dependendo de você. Abstergo não vai vencer dessa vez. Se o que o livro diz é verdade, nós encontrarmos o artefato, os assassinos terão uma chance de triunfar de novo. Você consegue. E Vitória, leia o livro. Ele contém os segredos que não poderei encontrar sozinha quando estiver lá. Sim, sim, capitã. Faz um bom tempo que eu não jogo Assassin's Creed, como eu já disse. O último que eu joguei foi a DLC do Black Flag. E eu joguei o Unity. E também joguei o do Assassin's Creed 2. Fora isso, fora esses, né? Não joguei mais nenhum. Não joguei Brotherhood. Não joguei o primeiro, que era o Altair. Não joguei o Revelations. Nem o Syndicate. Nem o Black Flag, né? Eu joguei a DLC do Black Flag, mas não joguei o Black Flag. Tem muito Assassin's Creed aí que eu não joguei. Nem o 3, né? Ilha de Cefalônia. Não joguei o livro. Não joguei o livro. Ele fez uma cara de como é que é? Isso é pra semana passada E aí, é pra brigar já? Cara, para de me ensinar a jogar, a travar a mira Nossa Ah, entendi, Barry Acho que eu matei muito rápido, não era pra... Queria ouvir as falas É, realmente, né, se acordar e levar um soco no queixo Não dá pra continuar assim todo dia, não Ah, agradeço, seu amigo Esse seu critomu foi engraçado O que houve com você? Não há nada, Fiby Já está tudo resolvido Ciclope de novo, hein? Ele não aprendeu a lição ainda? Parece que não Ciclope É claro Sirva-se Também está com fome, Icarus Acho que Zeus me abençoaria com uma águia igual ele abençoou você, Alexis Você podia pedir a ele por mim Não há escolhas? Vou pedir a Zeus por você Icarus é só uma águia É impressão minha ou tem um lado aqui nesse jogo? Tipo assim Eu posso ser aquele cara que tipo Ah, não leva os deuses a sério Tipo, ah, foda-se Pare de confiar nos deuses Tipo assim, sabe? Assim como no God of War, sabe? Tipo assim, lá existem os deuses e tudo mais Só que o Kratos, ele fica meio que Pare de confiar nos deuses Falando pro Atreus, sabe? Não confie nos deuses Pare de confiar nos deuses Os deuses não são coisas boas e tudo mais E tem... É... E pelo jeito... Eu posso ser esse cara, né? Que nem o Kratos Falar, ah, Icarus é só uma águia Para de ficar falando de Zeus e tudo mais Ficar pedindo pra Zeus Ou eu posso seguir uma linhagem Que tipo assim Ah, beleza Eu vou pedir a Zeus Eu posso ser mais devoto aos deuses, né? Acredito eu Então, vou colocar aqui, ó Vou pedir a Zeus por você Eu vou seguir Uma linhagem Tá vendo? Ele até... Vou tentar falar com ele pra você Finalmente Então... O que está fazendo aqui? Ah, já ia esquecendo Marcos está procurando você O que aquela peste quer agora? Eu não sei Ele quer que você visite a casa nova dele No vinhedo dele Espera O quê? Um vinhedo? Malaca? É na estrada para a... Ele disse que ficará rico com o vinho Enfim, agora eu posso falar É que eu não gosto de ficar falando em cutscene Mas... Cutscene não, né? Em falas, né? Quando os personagens estão falando Mas enfim Você viu que ele deu uma olhadinha de lado Tipo... Ah... Ela fica com essa historinha Tipo... Ah, ela acredita nos deuses e tudo mais É meio estranho Mas vamos lá Desde quando o Marcos tem um vinhedo Onde na estrada para a Sami? Onde na estrada para a Sami? Onde está a estrada para a Sami? Ou é onde? Na estrada para a Sami? Vamos ver Desde quando ele tem um vinhedo? É, desde quando ele tem um vinhedo Ontem eu acho Ontem Então O Marcos Que me deve Trachmas Está comprando vinhedos? Com que dinheiro? Não sei Cara, tá engraçado a dublagem Onde eu encontro a nova E linda casa do Marcos? Sabe a estátua de Zeus no Monte Ainus? Fica ao sul dela Tá Bom Acho que devo uma visitinha ao Marcos Obrigado, filho Peraí Você vem aqui Você come minha comida E ainda quer que eu te dê uma gorjeta? Tá bom, né? Avisarei Marcos da sua visita Nossa, é brincando ainda Minha cabeça Escolhas As escolhas que você faz Terão consequências Tanto diretas Quanto indiretas Pense bem nas suas escolhas Pois algumas afetam a história E são permanentes Uau Tá Deu fora daqui Você vai morrer Pelo que eu entendi Esse sinalzinho aqui É o que vai afetar Aqueles sinalzinhos que apareceram lá Da balança Desse sinalzinho de espada E tudo mais E o coraçãozinho lá Isso vai afetar na história, né? Então se eu disser que ele vai morrer Vai afetar na história Então Cara, eu vou falar pra ele dar o fora daqui Agora chega Avise ao maluco de um olho só Que se ele te mandar aqui de novo Eu corto o outro olho dele Pra minha águia comer Verei o Marcos Assim que eu me vestir Eu gostaria de ter uma opção De rejogar isso aqui Tipo, dar um load Só que vai demorar muito no vídeo Porque é o seguinte Tinha uma opçãozinha lá De uma espada Se eu escolhesse o sinalzinho da espada Tipo, ah Você vai morrer aqui Iria dar uma cutscene Pra eu matar eles Ou A gente ia sacar nossas armas E aí eu teria que jogar Até conseguir matar eles Isso é um detalhezinho bobo, né? Tipo, ah Não sei o que isso importa Mas Só pra saber mesmo Vamos vestir Ah, cara O jogo virou um RPG mesmo Cara Que da hora Ahn Túnica de Mistius Isso aqui Cinto de Mistius É só isso Isso aqui Arco quebrado Legal Ahn Tá Peraí Eu não entendi O arco tá quebrado E aí? E aí? E aí, jogo? Um arco fiel Mas quebrado Precisa ser consertado Como que eu conserto Essa porra? Ah, sei lá Como eu conserto Isso aqui Vamos lá A missão é lá 373 metros Gente Acho que eu vou Encerrar o vídeo Por aqui 24 minutos Acho que 25 minutos Já deu de vídeo Já tá um bom tanto Já Ficou um bom Bom tempo de vídeo Eu vou terminar por aqui Eu já vou continuar Essa série Eu tenho que postar ainda O final do Devil May Cry 1 Na dificuldade de Dante Must Die Ainda não postei Eu já gravei Já terminei Já zerei Já até platinei o jogo Só falta Postar mesmo Só falta postar Editar e postar Mas eu vou postar primeiro Assassin's Creed Odyssey Porque assim Devil May Cry Só Eu tô o que? Postando o que? Só vídeo de Devil May Cry Vai ser Uns 15 16 vídeos seguidos Só de Devil May Cry E o Assassin's Creed Odyssey Como é um jogo Muito grande Eu sei que Vai o que? Vai dar aqui uns 20 vídeos Talvez Que eu vou fazer tudo No jogo Não vou simplesmente jogar história Eu vou jogar tudo Fazer missões secundárias Eu não vou fazer live Porque eu não tenho Internet suficiente Pra isso Vai ficar travando tudo O upload aqui É bem baixo O download é alto Mas o upload é baixo Desculpem pela tosse E eu também não pretendo Ficar só com Assassin's Creed Odyssey No canal Acho que eu falei isso Mas Eu vou também trazer Resident Evil 4 Eu vou alternar Entre esses dois Resident Evil 4 E Assassin's Creed Odyssey Porque pra não ficar Uma coisa muito massiva Tipo O cara só traz um jogo Aí ele faz Ele traz um jogo Aí sai uns 20 vídeos Desse jogo aí Cada vídeo é 30 minutos E tudo mais É meia hora Aí ele traz outro jogo Aí fica 20 minutos 20 vídeos Dá 30 minutos Só esse jogo É enjoativo Cansa né Cansa Só um jogo cansa Então é isso aí pessoal Eu vou ficar por aqui Com esse vídeo aqui Eu provavelmente já vou continuar Já vou começar a gravar outro Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Gostou do comentário Clica no gostei Se inscreve no canal Quer acompanhar mais vídeos Ativa o sino Pra receber mais Notificações e tudo mais É isso aí galera Vou ficando por aqui Forte abraço aí Valeu aí Até mais Tchau 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 Tchau